Música Campo Grande está cheia de cartões postais, não é mesmo? Logo na entrada da cidade, por exemplo, podemos ver os tuiuius lá no aeroporto internacional. Um deles foi destruído durante um temporal no ano passado. E agora, quase cinco meses depois, as obras de reconstrução do pássaro vão começar. O local vai ganhar a imagem completamente restaurada. Eles são símbolos do Pantanal somatogrossense. E não é à toa que foram escolhidos para compor a paisagem frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Há 11 anos, o monumento faz parte do roteiro de turistas e de campograndenses que se identificam com o cenário. Uma área turística, né? E simbolizando também o Pantanal, né? Que aqui é uma área que a gente frequenta sempre com esposa, filhos, né? Por que você gosta do tuiuiu? Porque ele é um animal bem bonito. Em dezembro do ano passado, um temporal pôs abaixo um dos três tuiuius. Da ave só restou a base da estrutura. Agora, cercada por tapumes, ela está prestes a ganhar vida novamente. O trabalho de recuperação só será possível agora, cinco meses depois da queda, porque a área de responsabilidade da Infraero dependia de licitação para a liberação de verba. A previsão é de que em três meses, o terceiro tuiuiu, de cinco metros de altura, estará novamente em pé. Exatamente como antes, de asas abertas, como quem está prestes a decolar. O autor do monumento, que tem sua marca registrada em várias cidades do Brasil e do mundo, está animado com o desafio. Esta é a primeira vez que ele reproduz uma de suas obras. Para mim é uma coisa nova, porque eu sei mais é fazer do que, né? Estar tentando consertar as coisas. Quero ver esse trabalho do jeito que ele era, né? Porque eu acho que já virou um símbolo da cidade, já virou um símbolo do Estado, do Mato Grosso do Sul e principalmente do Pantanal. E é uma alegria para a gente ver de novo consertado e tudo funcionando.